Música Fala galera, aqui no Fala no B.A. com o Zé Xenandro Mais um vídeo de Ark no canal pra vocês, galera Diretamente de nossa série Ark Eternal Galera, é o seguinte O nosso servidor aqui já tá bem, 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 bem Morrido, bem fraquinho, bem fraquinho De população Porque Tava muito parado, galera O mod em si Não dá muito certo Ele é meio desbalanceado O Warp pra ajudar, galera O Warp, ele tá bugado O mod do Warp bugou, galera Por isso que eu não tô trazendo nem vídeo Porque já não tem muito o que pegar, galera Já temos bicho aqui, o pessoal já fez bastante bicho Indominus Rex, olha aqui Muito Ok, muito bicho Fizeram todos os bichos possíveis aqui Eu não sei fazer nenhum, na verdade eu nem quero aprender Eu quero fazer algum dia Em alguma outra série que a gente trazer o Eterno novamente Fizemos um só É a evolução Que merda de bichês dessa cor Isso é um alfa? Olha, parece um simbolozinho agora de viado Oh, de mulher Olha só Ih, isso aqui não abre não, é? Oh Abreu Cara, o Warp tá muito bugado, galera Tá 100% Qualquer dia Desse Ai, meu irmão tá fazendo o que aqui? Qualquer dia desses, galera A gente vai Desabilitar o Warp Pra gente ir raidar O pessoal tá cobrando raid Então a gente vai desabilitar E E vai ir pra escrita, galera Pra gente gastar os recursos que a gente tem Pra, não sei Vai ser esses dias agora Porque a série, eu não sei se vai muito pra frente O servidor tá mantendo-se Com no máximo 10 pessoas atualmente Eu não sei como é que estão as bases do server Não sei se tem base forte Eu não sei Vou dar uma olhada, inclusive, agora Pra gente dar uma analisada E ver se vai ter algum PVP Como é que vai ser Provavelmente vai ter sim Deve ter gente bem Forte Vou pegar um dragãozinho bem rápido aqui Acho que o meu dragão é o Mais escolhido pra isso O Warp tá muito bugado, galera Olha isso Nem montaram o bicho Eu tô conseguindo Será que eu vou ter que desativar ele? Pera aí Deixa eu ver Vou mostrar pra vocês Eu tô logado de admin Deixa eu provar pra vocês Que eu tô logado de admin Ó Estou logado de admin Eu só não sei onde tem um Warp Ah, tem um Warp aqui Ó Eu não consigo mais acessar ele como admin A opção de acessar de admin Sumiu Ó, não consigo mexer nas configurações Eles fizeram alguma coisa No mod em si Que, ó lá Não dá Não tem nada que eu possa fazer aqui Admin não tem acesso nenhum mais Sobre o negócio Ó, não dá Pegar você de volta Por isso que eu não fiz nada A gente vai ter que remover ele Talvez até remover o mod Porque Não tem a opção ali de disable Você viu De desabilitar ele Daí as estruturas ficam com essa vida aí, ó 10 milhões Como é que faz? Possible Oh, véi Ao menos montar Pelo amor de Deus Tem que se puxar Sei lá pra fora do Warp Os portos Sabe sozinha Opa O Thiago foi quem construiu Boa parte dessas construções aqui Você tá travado aí? Ah, aqui eu consegui montar Tá bom As torres eu sei que foi ele, galera Ficou bem da hora as torres Essas séries assim, galera De mod A gente tá pensando em deixar mais Pra servidor privado mesmo Quando o Dex grava Porque Não rende Não rende O pessoal é muito rápido Faz os negócios muito rápido E daí não dá pra gente mostrar muito Eu acho que mais Vanilla Seria o mais interessante E é o que mais rende Aqui no servidor É onde vai dar mais PVP Onde vai ser mais certinho Eu acho que Vanilla É o ideal Pra servidor, galera Acho que Ah Com mod Modado não dá não Meu Deus O que que é isso aqui? TNT What What the fuck? Isso aqui é uma Toicentra? Porra é essa? Mano, você curte do Dohrex, hein? É Base grande tem, galera Tá aí a prova disso Vamos continuar Deve ter mais Beleza Ó Quem quer seguir? Olha o Tandewir, vem Credo Yankees Olha lá Warp 100% Toda hora 100% ativo Tem um Raven de Frost ali Toda base aqui O que que é isso? Tribo rei de Ketzal Aqui aparenta tem uma base Mas não tem Na Redwood Tem outra também Acima da nossa Enquanto que Na hora que eu estiver voltando pra base Eu passo por lá e mostro Milagre Nenhuma base aqui Isso é milagre É uma base Consideravelmente Grande aqui Olha o Raidado tudo, né? Base de pedra O pessoal passa o Serol mesmo Ó Base Raidado aqui, ó Passaram o Serol, velho KGB Beleza Aqui também tinha uma base grande Lá atrás Ô meu Deus É ali, ó Estou na ilha errada Olha lá Tá lá, olha Aqui já estou vendo Aqui também tinha uma Nufa Esse é o cara bem grande Que bagulho SLT Grandido Do Irving Rapaz Esses aí Opa Tomar tiro de centro Não, olha Aí gosta Deixa eu ver Olha lá Tribo doado What the fuck Owner Hetzal What the fuck Que aquilo ali, velho Aquele covil de Dodô Irving ali Tribo doado What the fuck Fecharam a ilha? É isso mesmo É uma impressão minha Caraca Fecharam a ilha Rapaz O povo tá com tempo Só não fizeram as toits Centro ainda Ó, fecharam ele mesmo Da hora Essa é a vantagem do mod Do Advance, galera Esse Bermutual não custa nada E também Recurso aqui É É É tetinho Recurso aqui Você consegue infinito Recurso você não precisa farmar Opa Aquela torre ali Tá operante Opa Tem bastante coisa ali embaixo Caraca Que da hora Ficou bem grande aqui Olha Tão de Weaver A base desse ficou legal Tá até assustado, menino Saiu correndo de lá Olha ele lá Aí, maluco Tá assustado, maluco? Tô só olhando Vendo as bases O que você tá falando no chat? Alô, alô Fala comigo, cara Deixa eu falando sozinho, não Sou eu, rapaz Tô só olhando as bases, galera Vambora pra próxima Essa daqui vai ser a maior Que a gente viu Fechou a ele, os caras, velho Os caras são loucos, velho Ai, até travou, olha Tá renderizando aqui Alguma coisa Vamos ver aqui O que mais tem Por aqui Ó Essa daqui também Tá mediana É deles também What the fuck? Foca num lugar, porra Novo carro Eu sei que não tem nenhuma Caraca, tem muito bicho Perdido, velho Ué, que miséria de queds É isso aqui Bem-her-multi-queds What the fuck? Beleza Beleza Aqui costuma sempre ter base Também, mas não pegaram Essa ilha Na ilha flutuante Provavelmente deve ter Tenho quase Absoluta Certeza De que vai ter Sabe por que Talvez não tenha Que o spawn Que o spawn aqui é gigantesco O spawn de bicho aqui é muito grande Daí talvez Dê medo Ou não sei, né Não posso falar muita coisa não Porque eu nunca vim aqui Tenho até medo de descer assim Tá fechado de centro aqui, velho Daí já era o nosso dragão Ah, não pegaram ninguém não Ó o dragão querendo matar nós ali Deixa eu ver onde mais pode ter base aqui, galera Lá embaixo é meio bosta Construir base ali, né Mano, não é possível Opa Ó Essa daqui tá grande também Achei aqui, ó Caraca, tem bastante base grande no server TSM Essa daqui tá bem grandinha, cara Da hora, da hora Mais uma Opa A deles também Ah, parque tanto de Dodorrex TSM também Que doideira Tá um pessoal bem gigantesco no server, velho Ó, fecharam aqui, ó Então tem base aqui Quem que fechou aqui? Assassin Creed Mas tá beleza Fechou por quê? Onde que tá sua base? Puxi Que que é isso, cara? Caralho, peraí que fechou de berremute Essa base tá aqui embaixo? Não What the fuck? E aí, cara? Onde que tá sua base? Isso aqui é Assassin Creed mesmo O cara desapareceu na névoa Base do cara é invisível, rapaz Só a camuflada Deixa eu ver Toma raio na cara Ó Ó Aonde Ixi Essa escuridão do nada Aleatoriamente aí Aonde pode ter base? Aqui Aqui dentro Pode ter base lá na parte de baixo Também do gelo Tá Primeira vez que eu vi Opa Falei um pouco cedo Mas a base que tá aqui, ó A megera base A megera da KGB É uma base Provisória A base megera Vamos dar uma conferida aqui Último local pra gente olhar aqui Ali embaixo Dragão em cima da árvore, velho Esses bichos tudo Tão aprendendo a escalar a árvore, mano Tem que aprender com eles, mano Os bichos tudo sobem árvore agora, mano Isso aí é evolução, mano Já vi até mamute em cima de árvore Mamute Para, sir Olha os bichos em cima de árvore, velho Os bichos tá foda Ah, brincando Um dia tão montando base também Cara, esse local aqui é tão da hora, mano Por que nunca tem base aqui? Opa Acho que eu falei um pouco cedo Unnows Possivelmente raidados Ou não Era um mega galpão Da hora demais esse local aqui, cara Ó Aquela torrezinha deles ali Padrão Bem bolada Bem roubada também Cheio de centro Ó Fecharam aqui Padrãozinho Da hora Da hora Acho que essa era a última tribo Que a gente tinha pra mostrar aqui Deve ter faltado algumas Que tão mais escondidas Mas a gente não vai achar, não Talvez tem base na bolha O pessoal tem mania de fazer base lá também Mas esses são bases que a gente nunca vai encontrar Eu vou esperar, galera Mais um ou dois dias Se eles não remover Se eles não... É... Opa Ah, tem uma base aqui Se eles não consertaram o warp WTF de base Onde que você tem? Onde que é essa base, velho? A lenda Se eles não consert... Nossa, que tanto de bicho Se eles não consertaram o warp, galera A gente vai ter que remover Caraca Tem muita base cheia de bicho Muita base cheia de bicho Tem... Falta só mais uma base Que eu acho que é ali em cima da nossa E acabou Tem outras misérias por aqui Que eu conheço Nenhuma que seja Que chame a atenção assim Nossa, que base Nenhuma desse nível Se é que a daqui não foi raidada, né, mano? Vai saber Não duvido nada A nossa é aqui atrás Aqui Ela ficava mais aqui pra cima Mas eu acho que ela foi raidada, cara Que eu lembrei de passar aqui E não vi ela mais Acho que foi raidada É, foi raidada, galera Nem eu sabia Eu sei que eu lembro Que eu passava aqui Ele vinha uma base aqui Acho que era até Anknos Anknos ou TNT Alguma das duas Tinha base ali Ah, ela tá falando Você viu onde tava o Parace ali Dentro da cachoeira, velho Esses bichos tão treinados, velho Esses bichos tão treinando Não sei aonde, cara Isso é louco Os caras tão muito pra cruzeiro Vamos parar aqui Beleza Pousamos Chegamos Bebolado Blindado Insano E galera, é o seguinte Nosso vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado daí Provavelmente vai ter uns PVPs aqui agora A gente vai ver esse negócio do Warp aí Pra gente começar a dar uma raidada Pra gente encerrar a série Porque o servidor tá bem parado Tá bem vazio A gente precisa começar uma nova série aqui O servidor não morrer Senão é foda, né, mano Deixar o servidor morrer E daí depois na próxima série não tem ninguém Então é isso aí, galera Deixa o seu like se você tiver gostado Se você não foi esquecido, se inscreva Valeu, falou E é nóis